Lelé, eu tô na voz e hoje eu vim dar o papo sobre a diferença de Blood, Brim e Pyro E tu quer ficar sabendo mais? Cola mais, cola mais Pra quem não se liga, os Brim eles são uma gangue lá de Los Angeles Fundada lá em Los Angeles E eles tem vários cliques por lá Não é só Brim, Luiz Mendes, entera Tem um monte de cliques Tem a Dalton Gangster Brims A Fruit Town Brims Five Dilce Brims Five Five Brims Forte Town Brims Harvard Park Brims Tem um monte de Brims, entendeu? Do mesmo jeito dos Pyros Os Pyros tem a Village Town Pyros Avenui Pyro Gang Neighborhood Pyro Circle City Pyro Tem um monte de tipo, entendeu? Tem um monte de Pyros E todos esses aí que eu citei Tanto o Brim quanto o Pyro Eles são Blood, entendeu? Eles representam a bandeira Blood Tem muita gente que acha que é tipo gangue diferente Eles representam a bandeira Blood Eles são Blood E na real, eles que criaram os Bloods Os Bloods foram criados lá por 1972 Por causa dos Creep Os Creep nasceram primeiro que os Bloods E eles estavam dando uma surra cruel Nas gangues que eram Pyro e Brim Eles ainda não eram Bloods Porque isso aí foi uma aliança que se formou contra os Creep De várias gangues lá que não eram Creep Que eram independentes Eles formaram os Bloods Que eram os Brims Os Bounty Hunters Os Denver Lanes E os Athens Park Gang Os Bishops E os Pyros E também outras gangues por lá Eles tudo aí Estavam tomando uma surra lá dos Creep Estavam tomando um tiro direto Morrendo um monte de gente Sendo roubado pelos Creep E aí eles se juntaram Tudim E criaram os Bloods A aliança Bloods Tudim adicionando Bloods no nome E representando a bandeira Bloods Por isso que eles Tudim representam vermelho E também representam Bloods E no começo eles estavam conseguindo até ganhar dos Creeps Estavam matando um monte de Creeps Dominando lá Só que os Creeps eles já eram grandes Tanto que eles surravam eles Tudim Antes deles se juntarem E aí eles cresceram mais E conseguiram ficar tipo pau a pau Os dois Guerriana E até hoje eles estão aí Os dois conseguem se segurar Sintera Inclusive até hoje Todas essas Blood Gangs aí Tudim se expandiram pra fora de Los Angeles Tanto os Creeps quanto os Bloods Começaram em Los Angeles Mas eles cresceram tanto Que se expandiram pra fora Tem Brim em Nova York Tem Brim por todos os cantos dos Estados Unidos Do mesmo jeito que tem Pyros Por todos os cantos dos Estados Unidos Tem todo tipo de Bloods Todo tipo de Creeps Hoover Se expandiu pro país todo E o vídeo foi esse Só pra mostrar pra vocês A diferença de Brim Blood Pyro Que não é muito bem uma diferença Porque eles são Blood Eles representam a bandeira Blood Se tu gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal E comenta alguma coisa Que tu queira que eu traga aí E é nóis Tamo junto Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho